Olá, o Gazeta Notícias desta segunda-feira, 9 de outubro, está no ar. Hospital São João Evangelista de Segredo foi interditado. Revitalização do ginásio da Emate é inaugurada. Estradas no interior de Arroio do Tigre e Segredo estão sendo recuperadas. Sol deve voltar à região amanhã. A partir de agora, as principais informações do Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. O Hospital São João Evangelista, no município de Segredo, foi interditado após avaliação e revisão pela Vigilância Sanitária, na tarde da última quinta-feira, dia 5. A Vigilância Sanitária, ligada à 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, fez uma avaliação na Casa de Saúde e constatou irregularidades, especialmente na falta de profissionais. Pela informação inicial do coordenador da 8ª Coordenadoria, Júlio Lopes, o único setor que pode continuar em funcionamento é a lavanderia, que atende também ao Hospital Regional Cristo Acolhedor, o antigo São João Evangelista Unidade 2, em Sobradinho. As demais atividades no Hospital de Segredo estão preventivamente interrompidas pela Vigilância Sanitária pelo período inicial de 90 dias, até que os responsáveis pela Casa de Saúde consigam comprovar o regular funcionamento. Segundo Júlio Lopes, ainda hoje seria realizada uma reunião com a equipe de Vigilância Sanitária para tratar sobre o assunto. Amanhã, pela manhã, ele deve conceder uma entrevista à Gazeta, trazendo informações mais detalhadas. Ainda de acordo com o coordenador, foram feitas exaustivas tentativas e solicitações para que houvesse reparos, especialmente no que diz respeito à equipe incompleta, falta de enfermeiros e, principalmente, de médicos. Aguardam a manifestação oficial dos dirigentes do hospital para ver se tem um prazo para colocarem em dia as questões e fazer a contratação de profissionais. Falando à Gazeta, na manhã desta segunda-feira, a vereadora de segredo, Lisandra Mergen, relatou que na sexta-feira à noite algumas pessoas a procuraram para saber se o hospital estaria interditado. Segundo ela, no sábado pela manhã, ao procurar a Casa de Saúde, foi atendida na portaria por duas técnicas. Ao questionar sobre a interdição, chamaram o enfermeiro, que se apresentou dizendo fazer parte da administração das duas unidades do hospital e que ele respondeu que estaria interditado para internação. Ao questionar sobre o motivo, segundo Lisandra, ele disse que não saberia explicar e quem poderia dar esta explicação seria o diretor. Abre aspas. Na última semana, na Câmara de Vereadores de Sobradinho, ocorreu uma capacitação em notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho para a rede de atenção à saúde do município. A capacitação foi realizada pelos profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador da região dos Vales, Patrícia de Souza Fagundes, psicóloga, e Fabiane Zardo Bretas, fonaudióloga, e pela coordenadora do Núcleo Regional de Vigilância em Saúde da 8ª Coordenadoria Regional de Cachoeira do Sul, Solange de Oliveira. Pela manhã, a capacitação foi para todos os profissionais das ESFs, farmácia municipal e agentes de saúde. Já na parte da tarde, ocorreu uma reunião de apoio institucional das profissionais do Sereste e da 8ª Coordenadoria com as enfermeiras de cada unidade de saúde. Na última sexta-feira, ocorreu a inauguração da revitalização do ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre e Mate. A verba para a pintura da quadra e reforma das arquibancadas foi intermediada pela vereadora Adriana Chane Zimmer, junto à deputada Kelly Moraes. A emenda parlamentar de R$ 100 mil foi enviada em 2022 e dividida entre a reforma do ginásio e a compra de 17 computadores para a nova sala de informática. Na ocasião, os estudantes, bem como o quadro de professores, demonstraram apoio à realização dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul-Jergues por meio de faixa e pedido para que o mesmo se realize. E ainda em Arroio do Tigre, a Secretaria de Obras e Viação intensificou nesta semana a recuperação de estradas no interior. Conforme o secretário Nilson Sérgio dos Santos, foi priorizada a estrada geral que liga a linha Itaúba e linha Ressaca. Já em linha Rocinha, a estrada geral também recebeu melhorias e colocação de material. Na mesma localidade, na ponte, que faz divisa com Sobradinho, equipes executaram a recuperação da cabeceira da ponte em ambos os lados, oferecendo mais segurança a quem utiliza o trecho. Quem desejar contribuir informando algum serviço necessário em sua localidade pode entrar em contato com a Secretaria de Obras e Viação. E a administração de segredo, por meio da Secretaria de Obras, iniciou um projeto de alargamento e recuperação das estradas gerais do município. A recuperação teve início na estrada geral em direção à Bela Vista e está progredindo de maneira intensiva. Os trabalhos incluem um alargamento, quando necessário, limpeza dos barrancos e laterais. O trecho recuperado receberá também uma camada de material e, ao final, uma camada de brita será aplicada em toda a extensão da estrada. Assim que essa estrada estiver concluída, os trabalhos seguirão em direção a Tamanduá e, posteriormente, em direção a Serrinha Velha e, assim, sucessivamente em outras estradas do município. O prefeito de Lagoa Bonita do Sul, Luizinho Fagundes, recebeu a confirmação do crédito nas contas públicas do município do valor de R$ 250 mil, advindos do senador Luiz Carlos Reins, através do Ministério da Economia. Os recursos empenhados serão aplicados na modalidade de investimento na área do desporto e lazer para construção e infraestrutura na futura Praça das Águas. E chegou a hora do esporte. Na última sexta-feira, ocorreram as semifinais da primeira taça de futsal feminino, promovida pela ATF no Ginásio Tigrão. No primeiro jogo, Gladiadoras A1, ATF 0 e Progresso 5, La Máfia 2. A final terá transmissão ao vivo pela equipe esportiva da Rádio Gazeta no próximo dia 20. E ocorreu ontem o primeiro encontro dos ex-atletas simpatizantes e torcedores do Esporte Clube 7 de setembro. O encontro foi realizado no estádio Tiradentes com homenagem aos ex-atletas da equipe e jogos amistosos. E a confraternização no estádio Tiradentes terminou com os seguintes resultados. E fechando a programação, os ex-atletas do 7 de setembro empataram em 1 a 1 com a União Esportiva Farroupilha de Arroio do Tigre. Agora as informações policiais com Rafael Capelari. Olá! Segundo informações preliminares, na noite da última sexta-feira, dia 6 de outubro, duas pessoas morreram após um desentendimento em um estabelecimento comercial na Avenida Tomás Costa, em Lagoão. A suspeita é de que os dois tenham se envolvido em uma briga em um bar. Gilberto Kallstmann, da Silva, de 37 anos, foi atingido por uma facada. Ele chegou a ser levado para o Hospital de Lagoão, posteriormente ao Hospital de Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um homem de 35 anos, identificado como Carlos Maciel Rodrigues, foi encontrado morto em frente a um posto de combustíveis. Uma terceira pessoa teria efetuado disparos de arma de fogo contra Carlos Maciel Rodrigues, que morreu no local. A Brigada Militar, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias atenderam a ocorrência. O IGP encontrou três projéteis na camisa de Carlos Maciel Rodrigues. A faca com resquícios de sangue também foi apreendida no local para a perícia. Os corpos foram encaminhados para a necropsia na cidade de Erechim, no bar. Não tinha câmeras de segurança. O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Sobradinho, que investiga o caso. Vamos para a previsão do tempo. A semana começou com tempo bom no centro-serra, com sol entre nuvens. A mínima foi de 13 graus e a máxima chegou aos 22. Amanhã o sol predomina, com mínima de 12 e máxima de 27 graus. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Siga-nos acompanhando pelas redes sociais da Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho